Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é Teu, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser sacrifício vivo em Teu altar, meu Pai A minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando Teu poder invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Quero ser sacrifício vivo em Teu altar, meu Pai A minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer Quando Teu poder invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, 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 Espírito Santo Eu quero sepultar, Espírito Santo Eu quero sepultar o meu querer Minha alma está tão triste Pedindo Teu perdão Me dá, Senhor, um novo coração Preciso, meu Senhor, ouvir Tua voz Dizendo, Filho, eu estou aqui Receber o Teu carinho Receber o Teu perdão Me dá, Senhor, um novo coração Vem, meu Senhor, me renovar Com Teu amor me aceitar Com Teu Espírito envolver A minha vida e o meu ser Vem, meu Senhor, me renovar Com Teu amor me aceitar Com Teu Espírito envolver Pra entregar em Teu altar O meu viver Vem, meu Senhor, me renovar Vem, meu Senhor, me renovar Com Teu Espírito envolver A minha vida e o meu ser Vem, meu Senhor, me renovar Com Teu amor me aceitar Com Teu Espírito envolver Pra entregar em Teu altar O meu viver Pra entregar em Teu altar O meu viver Minhas forças Estão chegando ao fim Eu lutei Com tudo que há em mim O meu milagre Ainda não chegou Ainda não chegou Levantei A Ti o meu clamor Já disseram que Este é o meu fim Mas olho pra Ti Eu olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor Já disseram que Este é o meu fim Mas olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor É só mais um pouco Que as lágrimas rolam Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre Bem de manhã Chegará É só mais um pouco E as lágrimas rolam Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre E o meu milagre Virá Já disseram que Este é o meu fim Mas olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor Já disseram que Este é o meu fim Mas olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor É só mais um pouco E as lágrimas rolam Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre Bem de manhã Chegará É só mais um pouco Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre Bem de manhã Chegará É só mais um pouco Só mais um pouco E a noite acaba E o meu milagre E o meu milagre Virá Já ouço rumores De guerra Parece um vale De lágrimas O amor Esfriando na terra Conforme a Tua Palavra No peito No peito Um coração de pedra Irmão Combatendo Irmão Esse é o sinal Esse é o sinal Dos tempos De buscar A salvação Ele vem Ele vem Já posso ver Os Seus sinais Ele vem Ele vem Ele vem Já posso ver Os Seus sinais Ele vem Pra me levar A um lugar De paz Homens Brincando De Deus Querendo Fazer Os Seus clones Se falam Em guerrear Nas estrelas Enquanto Outros Morrem De fome Deus Fala Esses homens De novo E mostre O caminho Da paz Ilumina Os Seus Pensamentos Com Teu Olhar De paz Ele vem Ele vem Ele vem Já posso ver Os Seus sinais Ele vem Pra me levar A um lugar De paz Ele vem Ele vem Ele vem Já posso ver Seus sinais Ele vem pra me levar a um lugar de paz Ele vem Ele vem já posso ver os seus sinais Ele vem pra me levar a um lugar de paz Ele vem Ele vem já posso ver os seus sinais Ele vem pra me levar a um lugar de paz Tu és bem-vindo aqui A casa é sua pode entrar me esvazio de mim me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma teu trono vem reinar nós queremos te ouvir nós queremos te ouvir essa casa essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus tu és bem-vindo vindo aqui a casa é sua pode entrar me esvazio de mim me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma teu trono vem reinar nós queremos te ouvir nós queremos te ouvir essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela para ti Jesus apareça que o teu nome cresça apareça vem me incendiar vem me incendiar vem me incendiar vem me incendiar vem incendiar vem incendiar a minha vida fez transbordar em mim água viva tomou providências do meu ser amo você meu Senhor quantas vezes eu sofri eu lutei mas eu venci por isso eu digo eis-me aqui eis-me aqui não quero mais voltar voltar aquele lugar não aceito mais voltar oh não Jesus Cristo tu mudaste a minha vida fez transbordar em mim água viva tomou providências do meu ser amo você meu meu Senhor quantas vezes eu sofri eu lutei mas eu venci por isso eu digo eis-me aqui eis-me aqui não quero mais voltar não aceito mais voltar oh não 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 quero mais voltar não quero mais voltar oh não meu meu Senhor quantas vezes eu sofri eu lutei eu lutei mas eu venci por isso eu digo eis-me aqui eis-me aqui não não mais voltar pra aquele lugar não aceito mais voltar oh não 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 quero mais voltar pra aquele lugar não aceito mais voltar oh não o é o o o o o o o o Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu e Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vai falhar Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Guia-me para que em tudo em Ti confie Sob as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Senhor em Tua presença Tu és a minha última Muita esperança Não tenho mais quem possa me valer Me rendo aos Teus pés Ajoelhado E humilhado imploro Teu perdão O sol não mais tem brilho Nos meus olhos A lua não abraça As minhas noites Mas sei que obedecem Tua ordem Por isso meu Senhor Estou aqui Vim Te entregar Meu coração Vim Te buscar Altíssimo E ao erguer E ao erguer O meu olhar E a Tua glória Contemplar Uma nova história Vou viver Vim Te entregar Meu coração Vim Te buscar Altíssimo Altíssimo E ao erguer O meu olhar E a Tua glória Contemplar Uma nova história Vou viver E ao erguer E ao erguer O meu olhar E a Tua glória Contemplar Uma nova história Vou viver Viver